tá aí pensando o que vai fazer de doce para comer? vamos fazer uma balinha baiana? então aí vai a receitinha para vocês uma colher de manteiga, uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, uma gema passada na peneira agora é só misturar bem e levar ao fogo até descolar do fundo da panela, tipo um brigadeiro pronto, agora que descolou do fundo da panela, a gente coloca num prato, na verdade essa panela não é a que eu uso a que eu uso é uma de ferro pesada para doce, mas como estava ocupada e essa receita é para a gente consumir hoje em casa mesmo então eu usei a panela do dia a dia, agora é só deixar esfriar para a gente fazer as bolinhas bolinhas prontas, ainda está morna ainda, agora eu vou pegar algumas e vou fazer um teste vou colocar pedacinho de nutella congelado dentro, enrolar e vou separando as que eu estou fazendo recheada tem nutella, doce de leite, vou fazer com abacaxi e vou fazer com pedacinhos de ameixa nosso caramelo, então vai duas xícaras de açúcar, uma xícara de água e uma colher de sopa de vinagre branco ou de maçã misturar bastante antes de levar ao fogo, depois não podemos mais misturar, só quando for banhar bala então o ponto da calda é esse aqui, você pega um pouco e joga na água se ficar durinho na hora que está pronto, é uma cor de guaraná eu coloquei alguns no palito, para vocês verem que deve fazer no palitinho também só molhar aqui, ó molhar, tirar e vai banhando essas no palito é fácil de fazer, na hora de tirar é só girar o palito, tá bom e a sem palito é só você jogar e tirar com o garfo, ok? então, vou mostrar um para vocês, verem que é fácil, com o garfo é só a gente jogar aqui dentro banhar, né, cobrir e tirar certo? eu peguei um pouquinho de corante vermelho e coloquei aqui para a gente fazer umas com tom vermelho, tá bom? pode pôr de qualquer cor que vocês quiserem é bom tirar todo o excesso da bala, para ela ficar bem crocante não ficar com essa sobrinha que ficou em algumas que eu tirei, tá bom? o segredo da bala, meninas, dessa bala aqui é vocês não colocarem ela gelada eu estava com pressa para comer logo Maurício, Mar, todo mundo agoniado, querendo comer logo então, eu acabei colocando as bolinhas na geladeira e elas entram na calda quente e acaba esfriando a calda muito rápido então, demora um pouco para banhar balas prontas bom apetite se fizer para vender aí faz com mais capricho